O que é que é pessoal? Aqui é o Seals e no dia 20 de Março no Coliseu dos Recreios não podes perder a grande batalha de Youtubers que conto contigo. O que é que é pessoal? Aqui é o Seals e sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é desta vez WWE 2K16 e mais um episódio da nossa série favorita no canal. Meus amigos, vamos embora aqui com o Seals e o detentor do título NXT. Já sabem amigos, o Seals vai fazer uma defesa do título e depois vamos arrancar rumo talvez ao Intercontinental Championship. Muitos de vocês conselharam o Seals a ir primeiro para o Intercontinental, é mais acessível e vocês têm razão do que ir logo para a United States em que tem lutadores um pouco mais fortes. Quer dizer, é um pouco ela por ela, mas pronto. Só pelo detentor do tido John Cena, muito BDS em relação aqui ao Ryback, que se calhar é mais acessível chegar a um Intercontinental primeiramente. Por isso Seals irá provavelmente optar primeiro por um Intercontinental, mas digam vocês o que acham, se for isso que o Seals escolher, se acham que faziam a mesma situação. Entretanto, temos ali 3.000 de SP, é isso que o Seals vai fazer, primeiramente neste episódio, hoje o primeiramente é um, se calhar é um primeiramente hashtag que vai sair, mas vamos lá aqui aos atributos, ver o que é que o Seals consegue subir. A Estamina era uma coisa que o Seals cresce muito, a Estamina Recovery, a velocidade da Estamina, e aumentando aqui é muito interessante. Vocês vão precisar aqui logo pôr nível 70 a Estamina Recovery. A Estamina do Seals já é bacaninha, mas se eu aumentar a velocidade com que ela sobe, vai dar muito mais alternativas de combate. E eu vou fazer aqui grande força nisso mesmo, vou pôr também aqui mais um de força, vamos pôr uns 65, já está fortezinho, mas vamos aumentar. Vamos subir aqui também o nível em cada, aqui da durabilidade de cada pernas, braços, corpo, cabeça. A cabeça não está aqui, se eu não está, está. Movimento Speed já está ao máximo, não dá mesmo para subir mais neste 1 com o mel. Strike Speed também era interessantinho se subimos 1. E pronto, os pontos vão ser aqui todos gastos amigos, 187, o que é que vamos fazer mais? Nada, depois vamos aqui aumentar a lag durability. 135, 187, ok, vamos pôr aqui na cabeça não, na cabeça não dá, se eu também não, só dá aqui nos braços. Arm durability, depois isto tem aqui a lag power e arm power, tem que ver que a força é aqui, a durabilidade, a resistência, ok. Mas há muito mais coisas aqui para baixo, eu sei, se eu estás a ficar aqui nestes aspectos, enquanto pode também vir aqui espreitar os de baixo, por exemplo, o power submission defense, aumentar também não faz mal nenhum. Aumentar aqui o nestes, olha, este aqui está um pouco, se calhar é interessante aqui no aerial range. E está feito em 20 pontos, já não dá para mais nada, provavelmente se eu já está a subir. Já estamos muito interessantinho com um overall de 75. Foi um bom update amigos, estamos mais fortes, mais confiantes, vamos ver o que é que nos espera. Mais um combate aqui, vamos ver se temos ou não combate, normalmente aparece-me sempre um rival, ou interromper o combate, ou isto ou aquilo. Vamos ver se é isso que acontece também neste, é que um combate contra Samy Zayn, se ele acontecer, vai ser um combate difícil. Samy Zayn, porque o Silvio já tem algumas derrotas, uma ou duas derrotas com Samy Zayn, por causa do quê? Dos truques de desistência, é verdade, é verdade. Des Moines e A. O próximo conteúdo é arrumado por um foco, fazendo o caminho para o ringue, de Portugal, o campeão de NXT, Nelly Zayn. Oh, carinho, não é verdade, mas esse cara merece todos os últimos golpes que ele se recebe aqui, o campeão de NXT, o campeão de NXT. Deve ser um homem determinado a ganhar aqui, este não é determinado a ganhar, este não é determinado a ganhar, fique em pé. Parece que não temos interrupção amigos? Não temos rival, não há ninguém queira ser a rival do Silvio neste momento, nem. E aproximando o rei, de Montreal, Quebec, Canada, ganhando 205 lbs, Samy Zayn! Quem chega para mim é muito forte e saca-se daquilo manda-fechazinha, o URICANE! Pois é amigos, muitos de vocês disseram que esses chapatos são um bocado esquisitos, e eu agora é que estou a reparar que realmente os chapatos são um bocado feios. Ai que puta pé que ele levou! Os chapatos de frente parecem uma cena, e depois de lado parecem aqueles chapatos do Aladdin, a ver se o Silvio troca aí isto. Eu realmente vi isso e vai dar gente a falar dos chapatos. Os chapatos também não é assim uma coisa importante que é assim a diferença, mas agora é que o Silvio está a perceber porque é que vocês deram uma palavra a boia dessas e do resto. Sapatos da Aladdin, hashtag sapatos da Aladdin, amigos. Parece, não parece? É lá se parece. Anda aqui que eu tenho aqui uma ceninha para te ar. Sério? Vai ser o que os truques de nada é feito. Será que eu vou conseguir fugir aos truques de existência de Samys ainda, amigos? Fica a pergunta. Eu sei se tenho que ficar mais forte nesse aspecto. Foi um aspecto também que eu melhorei no upgrade, no início do episódio, mas não será o suficiente. Tendo para pegar BDS, BDS, BDS. Sai daqui, meu. Sai daqui, drop. O que é que ainda fez? Não é o problema? E é por isso que ele se safou aqui. Também é um insulto para uma desigualdade potencial. Vamos lá, está aqui. Quer chafar? Então vamos lá, está aí, a ver se chafas outra vez. Ai, parecia que não chafas. Agora é que não vai chafar. Agora já não vai chafar. É uma atmosfera maravilhosa Nesta arena hoje Ah, você está certo Big Fight Feel aqui Sem dúvida Big Fight Feel E ele está dirigindo Para a cor Meu Deus Oh meu Deus A sério Zaino Aqui com um truco Manda Faking Grapeita Dar aqui uma espécie de DDT Ui, se eu já não te se afaste Black Flip, será? Aquilo Olha aí minhas costas É só um músculo Mas não sou de ferro Mais um safanzinho Não é bacana Vai buscar Pera na boca Vanta-te lá Se você é na bafoca Vanta-te lá Que bicho Vais matar o homem Vais matar o homem Já se afou Já se afou Mas não se afaste Este Não sei se eu já não Eu não tenho safanzinho Ai, que joelhada na cabeça Meu És muito maluco Seus Estás muito maluco Quem é esse? Olha aí Parta esse pescoço Isso Parta daí Bem bacana Não te safas Não te safas Tu não tens safança Agora já tens Agora já estás perigoso Estamos com 82% Duas estrelas de combate Já está a vermelhão E ainda estou verde Aham, nem tocas na X Se vocês agora fez upgrade Mas é muito maluco Dessa cabeça É muito poderoso Amigos É muito poderoso E vou já tentar fazer Um derrubo de pinos Não é peixe Pelo ganhar um bocadinho Este combate Ganhar um bocadinho De... Ai ai Quase ganhava Amigos Sem querer E ele escapa Com um kick out O que você tem que fazer Para manter esse cara De... O que você tem que fazer Para manter esse cara Talvez terá descobrido O seu favorito Você acha? Ele parece que usa A terceira Não Era a terceira Não Estamos vendo a dominação completa Aqui Isso Vai, Seals Uuuuuh Leg Drop Manifact Isto deve ter outro Não Mas Uma cena assim Para de cima Ah vai Eu tenho este partido pescoço Temos que assim Um neturzinho Vamos já aplicá-lo Tentar lhe homenage A Samans A End Sim netur finisher Amigos E tentar trazer outro Combate ainda Neste episódio Era brutal Se você conseguisse Mano Isso O que ele foi bom Ele lançou Um perfeito Estranho Isso Vai enviar A mensagem A sua 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 Acima Por favor Por favor Não tem sentido O que é que vais fazer Molucu Incoming Incoming Acabou Patiza Olha aqui Vai buscar E agora quando vantagens Vem aqui uma prenda para ti Queres o ajudo-te ao vantagens Queres? Queres que eu te ajude? Ora Vanta-te lá Entretanto eu recupero mais estamina Agora a estamina não me falta É uma cena bacana Anda aqui Anda aqui Amigos Não te vais chamar Meu Superplex Suplex 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 E vem ele Amigos Truco Medafakers Engrapeita Do japonês Quase lhe arrancava a cabeça Quase lhe arrancava a cabeça Se ele se pulto em escrever Se não matas ninguém Olha o que é que aconteceu Ao Rei Mistério Não é amigos? Oi Se o aluno pode meter entre deus One Two Ele vai safar A sério A sério Vai-te safar Não vais Vai-te safar Mas não é por muito mais tempo O Silvio ainda está verdinho Se há mais aí Já não estás a dar pica Oi Que coisa não quer Como deve de ser Vanta-te, palhote Não queres lutar com o Silvio Não queres lutar com o Silvio Ter isso monomal e tudo Ui, tu fast Ui, que truco Manda-fecha que faz uma segunda turma Sai daqui Logo à primeira Logo à primeira Hoje é muito rápido E agora E agora Olha Uuuuuh Aquilo agora Alejaste-se Agora alejaste-se Continua trabalhando Continua trabalhando Continua trabalhando 1 2 3 3 Ah E a cena não foi E a cena não foi E a cena não foi Não tem que controlar o tempo de um match Quanto assim E o Silvio ainda não está muito famosa Já Não está muito famosa E o vai-se safar E o vai-se safar Porquê que é que ele prende amicho Olha uma parte que prende amicho Olha uma parte que prende amicho Olha uma parte que prende amicho Que é uma sabe miseria ainda não é agora que ganha amicho Até me engasguei amicho Ah, meu Deus, imagina-se o luto com este gajo politico. Estava suscente a perder, meu. Ah, isso foi um combate todo a dar-lhe porrada. E o verde. E o gajo com estes truques. Tive ali uma fase que conseguiu andar bem fugir. Mas depois alguma parte que eu fazia assim é que eu não andava, mesmo. Que bloqueia, tipo, febrão. Mas é muito forte nessas cenas, mesmo. Sabe-me, ainda não é desta que eu ganhei, meu. Fogo, se eu tens que mesmo melhorar a cena dos signaturas. É que dos signaturas? Não. A cena dos give-ups. É porque estou sujeito a perder combates importantíssimos. Por causa disto, amigos. Eu safo-me tão bem nos spins e nos give-ups. É um bom ponto fraco, amigos. É mesmo um bom ponto fraco. Se há uma cena que pode dizer, ah, um ponto fraco. É isto, sem dúvida. Os give-ups. Gajos que sejam bons no chão, em truques de existência contra o meu boneco. É uma cena que o Silvio vai ter que aumentar, né? Também estou a ser um bocado burro. Em saber que isso é, de facto, uma desvantagem que eu tenho. E não aumentar isso. Por exemplo, contra um contra um. Já me sinto muito mais à vontade de estar contra um Kevin. Não antes. Porque sei que ele dificilmente vai fazer um truque de existência, né, amigos. Dificilmente ele não ganha com um truque de existência. Aí estou mais à vontade. Mais dentro do meu estilo. Facilmente o Silvio se desvençalha. Mas assim é muito complicado que aqueles give-ups já não perdiam o combate. Tá bom, é, irmão. Mas pronto, amigos. Não interessa. Vamos aqui para o segundo combate. Meio da semana, amigos. Vocês pediram muito. Silvio, não traga só um combate. Traga dois. Aí está. Um episódiozinho. Dois combates, amigos. Não te esqueçam de deixar aquele likezão. Aquele apoio magnífico, amigos. Não te esqueçam também que vamos estar 20 de Março na New Battle. No Coliseu dos Recreios. E o Silvio vai lá estar. E quero contar contigo. Vamos nos divertir. Uma tarde épica de domingo. Nas férias da Páscoa. Talvez com os truques de wrestling à mistura. Não, não. Não convém eles aplicar truques de wrestling no dia 20 de Março, amigos. Mas apareçam quem puder, claro. Eu sei que nem todos. Muitos querem. E se calhar não podem. Por uma razão ou por outra. Mas aqueles que puderem. Façam o que quase podem. Façam um esforço mesmo para ir. Que vai ser épico. E com vocês. É que isso pode se tornar um evento épico. Sem dúvida alguma. Dependemos muito de vocês nesse aspecto, amigos. Vamos embora. Se eles aqui entrar mais uma vez. Com o título apesar de uma derrota no último combate. O título é nosso, amigos. Não estava em risco a situação. Por isso vamos continuar a defesa pelo nosso. N.X.T. Champion. O champ está aqui. E hoje. O Space vs. Kevin Owens. Que o. Pão, pão. Amigos, ele não vai desistir enquanto não terá o título do Silas. Ele não vai desistir. Mas eu neste momento estou muito forte. E já o conheço muito bem. Dificilmente eu vou perder um combate com o Kevin Owens. Dificilmente. Vamos ver se vocês não vão engolir estas palavras. Já neste combate. Mas dificilmente. Kevin Owens vai conseguir tirar o título de N.X.T. Sem ser oferecê-lo. Mais provavelmente é o do Silas. O oferecer. Olha. Uma. Uma. Não sei mesmo. Está atacado o que eu posso usar. Eu acho que joguei muito bem contra o Samans ainda. Acho que lutei muito bem. E depois acabei por perder. Mas já está. Mas não corro o risco neste combate que disse acontecer. Olha. Estou fresco agora. O que é bom. Você tem que perguntar quanto tempo pode durar. Vou tentar terminar. Neste momento estou muito mais forte que o Kevin Owens. Eu sinto que. Com o conhecimento já de jogo. O conhecimento que eu tenho do adversário. E dificilmente o Kevin Owens vai me fazer. Um arranhão que seja. Quer dizer. Vai me ter na vida. E não sei o que. Agora um combate. Aqueles combates. Bueda. Reinidos. Que vocês assistiram. Entre mim e Kevin Owens. Acho que. Adicionalmente. Vão acontecer. Porque o Silas está. Muito forte. Muito forte. Viveram ou não. Ele vai se continuar a estafar muitas vezes. Vamos lá ver. Olha. Assim já não. Oh. E ele já é meu. Eu ganhei a boeda. Sem boeda reputação. Logo. Mas hoje é minha cabeça. Queimau. Bem. Se ele já está às contas disso hoje. Olha. Oni. Ele perdeu aquela. Oh. Sim. Você não está fazendo nenhum damage. Quando você está safado. É. O Breeze pode lhe dar uma coelha. Kevin Owens. Mostra-nos uma ofensa inteligente aqui. Aqui está ele. No seu joguinho. Para apanhar-me as pernas. Anda cá. Já forço. Já fostes. E aí está o que? Está bem jogado. É. Já está. Não tenho safado. Controla. Controla. Se ele se safa. Não safa nada. É bem jogado. Vamos tentar. Entretanto, vamos já ganhar o nosso safadozinho. E ele vai se safar. E isso foi uma desastre. Sacana, meu. Olejaste, meu. Ah, é daqui. Estou meio maracanes, amigo. Já não se safa. Estou à vontade nos pinos dos safados. Já estou... Os timings que já apanhei desde 2K para 16, amigo. Agora vai ser muito mais interessante os combates. Mas se ele já está a dominar essas situações. Lá está. Vou ter é que melhorar. Mesmo naquela cena do Givete. Não é fácil. Isso é que é um ponto mesmo que eu vou ter que melhorar. E ele estava sem safar. Agora estás tu. Agora estás tu, né? Ora. Segui já de safa. Segui já me safa, amigos. Segui já me safa. Olha. Não deu. Não deu, meu. Não. Não deu, meu. Nada. Nada. 79% também. E quando isso acontece... Ele já estava vermelho. Ele já estava vermelho. Ele já estava vermelho. Não sei. Ele já estava vermelho. Não te vais safar. E vai. E vai. Ele tem que safar. É boé da vez, amigo. É sempre que os combates são mais renidos. É por causa disso que ele... Ele safa-se boé da vez, meu. Olha para esta saca de batatas, meu. Ao mandar-se para cima de mim. Deve pensar que eu sou o quê? Algum colchão, não? Já me está a tirar do vermelho. Ah, se eu fiz ter aguentado mais... Antes de ter o 3, isso é tudo que importa. Quero pensar em evitar isso. Só por olhar para o Kevin Owens... Eu não pensaria que ele fosse o tipo de super-startar... Para tirar um moonsault. Então eu o vi fazer. E agora! Eu nunca me assustou. Eu ia dizer que eles iam combater mais coisas, mas não. Vai ser equilibradíssimo. Se não é uma foca, nem é... É riso. É riso. Sim, eu concordo. Eu realmente concordo. O jeito que as coisas estão indo lá... Eu diria que não é muito mais. Meu Deus! Isso é uma batata! Não deu, meu. Não deu, meu. Não deu. Bora, bora, Sil. Já está! Oh my god, meu. Como é que não deu? O ganho é mentira! Agora vai! Agora vai! Agora vai! Agora vai! Agora vai! E falha! E falha! E falha! E falha! Estou parte deste gajo, lutar contra este gajo. Acho que estão todos partidos. O que tem que fazer para manter este cara de baixo? Tranquil! Oh! Beleza! Beleza! Olha! Staying on the attack! Anda cá! Anda cá! Anda cá! Anda cá! Isso tem que ser! Para a stamina! Para a stamina! Para a stamina! Até o F! 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 Está! Bora, amigos! Não vou apanhar muito balanço, que ele está perto! Oh, meu Deus! Ele sapa sempre do meu finish! Este son of a foker! Agora vai-me dar-lhe o finish! Qual é que eu tenho com essa balanço? Calma, Sil. Tu consegues! E não consegui! Diz que ainda vais perder este combate! Vais trazer um episódio dizinho que só derrotas! Será? Oh, cara! Está tudo sobre o que a criação após esse colp! Ele está sentado por um warrior! Não há nada dessas situações, amigos! Calma! Senta por cento! Eu estou longe das signaturas! Este combate vai dizer, Sil. E o combate já não vai ser equilibrado, não! Não vai! Não! Não vai, Sil! Mas tu andas... Era mentira que é que tu andas, Sil. Era mentira que tem! E ele salva-se, meu! E ele salva-se, meu! E ele salva-se, meu! Onde é que é essa nova faca? Dá, Sil. Ai, meu Deus! Solta-te a garra! Se tu não tenhas safantes! Se ele não tem safantes, aproveita-se! Se ele não tem safantes, também! Se ele não tem safantes, também! Esquece as expressões! Vou lhe dar as mães, meu! Agora, agora que ele não está a subir! A barra não está a subir! Nem vou lhe dar mais um! É isso! Já está aqui... É isso! Agora já está, já se vai safar! Vá lá, não vai! Mas não vai... Ah bom, amigos! Já temos uma signaturezinha! 75%... Já está nos todos ver o man. Mas essa nova faca lixa-me as costas todas! Ah, meu Deus! Não vou ter que beber da liquidez para curar estas chitoes. Não esquece-cais! Dá um bocado... Ah, agora não te vai chafar! Agora não te vai chafar-me! Agora não te vai chafar-me! levantar. Que sana bafoca. E levanta-se. E levanta-se. Great one-on-one action here tonight. It doesn't get much better than this. Kevin Owens will fight anybody tooth and nail. But it's this type of momentum, this type of offense that Kevin Owens is known for. It puts his opponents in a bad place and you better believe it makes a statement. Get out of the way that one. You could call this a good old fashioned mutt whooping. Yeah, that's exactly what we're doing. A mutt whooping. I've heard Kevin always tell people to trust him on more than one occasion. To be honest with you, I'd shake hands with him, but I'd count my fingers afterwards. We know he's top, but the back of his head starts to resemble a spoo bag. And punch after punch after punch after punch after punch. Now he's gonna do it again. Look at the army. I'm gonna have to go to the army. Look at the army. He's out. Oh man, there's a pressure. This could be it. Will this be it? I think he's got it. One. Two. And he kicks out. And he lives to fight again. And he doesn't punish anything. It's simply amazing that he's still in this one. Oh, that was tough. How much more? How much more are you willing to pay to win this match? I don't know. Realmente, I don't know how much I need to lose this match. This is real. I'm going to give him a card. Hey, this may very well be it. Canceled. Canceled. Oh no. Wait a minute Cole. What's he going to do here? Good job getting into the ropes there. Today too fast. He may be trying to systematically chop his opponent down. Starting at the bottom. Now you don't go. 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 1, 2, 3! Give up! O que é que ele não faz? Give up! Give up! Oh meu Deus! Eu tive de trazer duas derrotas neste episódio, mas da semana. Acabou trazer as coisas boas no fim de semana, no domingo? Eu não sei. Não sei, mas hoje... Vou dizer bem? Vamos ter um combate não sei o que... O Carinado Gajana é adversário para mim. E agora, no entanto, veio matar a Eno Caracas. E não ganhou combate. Aquilo daquela maneira, amigo. Como é que é possível? O cabrão está a mesmo decidir tirar-me o título, amigos. Oh meu Deus! Está feitinho, amigos. Espero que tenham gostado. Episódio um bocadinho diferente. A não correr muito bem os combates, mas também é irrevolente nesta altura. É quando chegar à altura de defender o título, aí é que o Silvio tem que dar mesmo forte efeito. Envoluiu-me o boneco. Estou mais forte, mas... Apesar de sentir o boneco mais forte, os combates não me saíram como deviam sair. Mas pronto. Nem todos os dias pode as coisas correr bem. Há dias maus, há dias bons. Hoje não foi um dia bom para combater aqui no WWE. Vamos esperar para o próximo combate. Já está ali o Arrival, amigos. Provavelmente o ID defende o título lá. Ui! O que é que aí vem de domingo, amigos? Veio o Mascarilha! O Mascarilha! Veio um dos hermanos. Por isso promete ser épico, amigos. É um combate também muito difícil, em que eles aumentam muito forte na cena dos give-ups. E são muito ágiles. Escapam-se muito bem. Vamos ver se ele vai se safar contra aquele velhote. Ok, amigos. Espero que tenham gostado. Deixem aquele apoio épico àqueles que pediram muito. Se ele traz os dois combates, não sei o quê. Se ele hoje trouxe os dois combates para o Bom Senso. Episódio também meio da semana de WWE, mas já não trazia algumas semanas. Hã? Brutal, amigos, né? Já sabem que sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima e... Ui! Como é que é, pessoal? Aqui é o Cils. E no dia 20 de Março, no Coliseu dos Recreios, não podes perder a grande batalha de youtubers. Conto contigo!